Nessa aula nós vamos falar sobre o protocolo chamado DHCP, que é um protocolo que atribui endereços DPs dinâmicos e automáticos para os computadores conectados em uma rede. Nós podemos imaginar a seguinte situação, imagina que eu tenho a minha rede Wi-Fi com 7 computadores se conectando nesta minha rede Wi-Fi, ok? Imagina que quando um computador vai se conectar nesta rede Wi-Fi, ele precisa de um endereço de IP, e lá no meu roteador Wi-Fi tem o protocolo DHCP em ação. Assim que um computador quer entrar na minha rede Wi-Fi, o DHCP então seleciona e escolhe um endereço de IP e atribui dinâmica e automaticamente para esse computador que quer se conectar agora na minha rede Wi-Fi. Porque essa é a função do protocolo DHCP, é atribuir endereços de IPs dinâmicos e automáticos a cada um dos computadores que querem se conectar nessa rede. Vamos tentar imaginar uma imagem com isso. Imagina aqui o meu roteador Wi-Fi com o DHCP devidamente configurado, e aí esse computador solicita acesso a essa rede. O DHCP vai lá, escolhe e atribui dinâmica e automaticamente um endereço de IP para que esse computador possa acessar essa rede. Aí vai esse computador e também solicita acesso a rede, o DHCP vai lá, escolhe um outro endereço de IP e atribui de forma dinâmica e automática para esse segundo computador. Vai lá e esse terceiro computador também solicita acessar esta rede, entra em cena o DHCP de novo, vai lá e atribui um endereço de IP dinâmico e automático para esse outro computador se conectar nessa rede. Então essa é a função básica do DHCP, atribuir e entregar endereços de IPs dinâmicos. Dinâmicos por quê? Porque não são IPs fixos, são dinâmicos à medida que cada computador solicita acesso a esta rede. Vamos lá ver uma questão de prova sobre esse assunto que dizia assim, A internet baseia-se no protocolo TCP-IP, em que o endereço de IP pode ser designado de maneira fixa ou variável. O responsável por designar endereços IPs variáveis que possibilitam a navegação na web é o servidor de letra A, HTTP, letra B, HTML, letra C, DHCP, letra D, DNS e a letra E, PHP. Pessoal, no momento que ele fala sobre IP fixo ou variável, o variável é o dinâmico e a própria sigla DHCP significa protocolo de configuração dinâmica, que é justamente entregar endereços de IPs dinâmicos e variáveis aos computadores que se conectam nessa rede diferente do que é o IP fixo, onde sempre se usa aquele mesmo endereço de IP. Portanto, a resposta aqui, já que ele falou responsável por designar, quer dizer, por atribuir endereços de IPs variáveis, a gente poderia trocar essa parte por atribuir endereços de IPs dinâmicos, que é a mesma coisa do que designar endereços de IPs variáveis. Resposta certa, então, sem dúvida nenhuma, a nossa letra C de Canadá, o DHCP. Não era resposta HTTP, porque se só o protocolo para acessar as páginas da web por padrão, HTML também não era resposta, porque HTML é linguagem de marcação de hipertexto, é a linguagem base para criar páginas da web. Não era DNS, que é o sistema de nome de domínios que converte nomes de domínios formatados como URLs para endereços de IP, para localizar em que servidor se encontra aquele recurso que se deseja acessar. E não era PHP, PHP é um padrão de linguagem muito usado para desenvolver páginas da web dinâmicas. Então, aqui a resposta, de fato, a letra C de Canadá, gabarito e a resposta dessa questão, o DHCP.